Maravilha. Irmã, já que estamos falando de peregrinação, e aqui no Santuário, muitas pessoas de norte e a sul desse país vêm visitar, vêm fazer essa peregrinação, uns vêm de ônibus, mas chegam até que fazem a sua caminhadinha também. Também tem seu mérito. Nós vamos agora lá fora, nós temos também, gente, nós vamos mostrar para o Brasil inteiro para você ver como é que está o movimento peregrino aqui no Santuário. E para isso, é claro, vamos contar com a reportagem dessa nossa queridíssima Super Repórter Internacional, Irmã Eguinalda Rocha. Bom dia, Irmã. Onde é que a senhora está, Irmã Eguinalda? Bom dia, Frei Rinaldo. Bom dia, Brasil. Olha, eu estou aqui bem na frente do Santuário, mais precisamente na frente de Santa Paulina Acolhedora. Tem um grupo maravilhoso aqui do Paraná e Santa Catarina. Olha só que beleza. Levantaram cedo essas pessoas para poder visitar o Santuário. E eu estou aqui com duas pessoas muito interessantes, que elas têm uma história bacana para contar. São duas peregrinas que vieram aqui para pagar uma promessa que fizeram. Essa é a dona Maria de Fátima Andrade, de Campo Largo, no Paraná, com a sua filha Tânia. Dona Maria de Fátima, o que a senhora veio fazer aqui hoje no Santuário? Há dois anos atrás, a minha filha sofreu um acidente e ficou numa cadeira de roda. Eu estive aqui, pedi para Santa Paulina, que eu voltaria aqui para devolver, que a Santa Paulina devolvesse os passos dela. E hoje eu estou aqui, porque graças a Deus estou com a minha filha andando. Tânia, você está feliz de estar aqui hoje? Muito, muito. E agradeço. Se eu puder vir mais vezes, eu venho. Que beleza. Para quem acredita, nada é impossível. Frei Rinaldo, olha só. As pessoas estão chegando, estão se apresentando aqui. Está um pouco, está garoando um pouquinho hoje aqui no Santuário, mas as pessoas não têm medo, olha só. As pessoas estão chegando, estão aqui para visitar o Santuário e elas vêm com muita fé, com muita devoção, para poder mostrar o seu carinho, a sua ternura à Santa Paulina, o seu carinho, a sua fé ao nosso Deus. E aquele grupo que está ali fora, já participou da Missa das Oito Horas, esse grupo está conosco aqui e vai passar o dia com a gente, curtindo e visitando os parques do Santuário. É com você, Frei Rinaldo. Maravilha, irmã Guilherme, muito obrigado. E olha, depois que a gente viu a imagem de Santa Paulina, de braços abertos, acolhendo os peregrinos, os devotos, olha só que imagem bonita, Santa Paulina. É comum vocês ouvirem tantas histórias, tantas bênçãos, tantos milagres que Deus está fazendo por intercessão de Santa Paulina na vida das pessoas? Realmente é comum ouvirmos esses testemunhos. Quando se vem com um grupo de peregrinos, por exemplo, muitas vezes nós precisamos cortar os depoimentos, só receber alguns, tantos depoimentos eles têm. Problema de emprego, que depois que fizeram a peregrinação conseguiram emprego. Senhoras que não conseguiam engravidar. Na primeira peregrinação, por exemplo, ficaram grávidas. Na segunda, a criança nasceu. Na terceira, ela já vem com a criança grandinha. Então, isso é comum. Há pessoas com problemas de saúde, cirurgias marcadas. Uma coisa impressionante. Em todas as peregrinações que nós fizemos, dessas oito que eu lhe falei, por exemplo, em todas as peregrinações havia esses acontecimentos. E muitas pessoas queriam até falar, mas fica cansativo muitos depoimentos. Mas nós, de vez em quando, deixamos. Oi, Madelina. Eu só queria, vou interromper a senhora, perguntar. Nós estamos aqui num santuário. Santuário, o trabalho de um santuário, é diferente de um trabalho de paróquia, por exemplo? É muito diferente. Eu estou há dois meses aqui. Eu trabalhei num colégio. Um colégio grande, né? De mais de mil alunos. E nota-se a grande diferença. E também trabalhei na paróquia. Uma diferença muito grande. Na paróquia, você tem os paroquianos quase sempre os mesmos, diariamente. Moram por perto ali. Moram perto, né? Eles frequentam a igreja quase sempre os mesmos, né? E principalmente aqueles mais devotos, frequentam outros, não é? Mas os que frequentam, frequentam. No colégio, você dá uma orientação, mas eles cobram muito de nós. Porque dizem, ah, eu pago o colégio e tal. Os alunos vão assim, meio forçados. Agora, no santuário, é muito diferente. O que eu tenho notado aqui? É uma busca, né? É uma busca. É uma busca, é uma procura de Deus. É um sacrifício prazeroso. O ser humano, Frei, tem necessidade de Deus. Tem necessidade desse ambiente onde ele respira paz. Olha, gente, algumas imagens. Esse, por exemplo, é o Calvário. Você pode vir aqui, fazer a sua caminhada, rezar o seu tercinho, né? Olha lá, mais um detalhe do Calvário, a cena do Calvário, João, capítulo 19, versículo 25. Olha lá, olha, uma cena bonita do Calvário. Você pode rezar, sentar ali, meditar. Olha uma cascata bonita que tem ali, gente. Olha que... É a natureza. Santa Paulina tinha bom gosto. Gente, Santa Paulina tinha bom gosto. Outra imagem mais ampliada ali da cascata que tem ali um... É tudo a natureza que inspira essa oração que estava falando a irmã Adelina. Além de você vir pra cá. Ah, mas eu vou lá. Olha só o primeiro, o casebre, o primeiro hospitalzinho de Santa Paulina atendeu aquela pessoa com câncer.